Bora mudar de assunto e falar o que impede Atlético Mineiro e Atlético Paranense de fazerem uma troca. O Galo gostaria de ter Pedro Henrique, zagueiro de 28 anos de idade, do Furacão, enquanto o Atlético Paranense gosta da ideia de contar com o Gemerson, zagueiro do Galo, 31 anos de idade. Entre os clubes, a negociação avançou. O Kuk é um dos grandes entusiastas. O técnico do Furacão já comandou o Gemerson nos tempos de Galo. E aí vale a lembrança de que depois de ter marcado dois gols contra, nos clássicos contra o Cruzeiro, o Gemerson passou a ser persona não grata pra torcida atleticana. O que que impede... Ah, só é importante contar que toda essa informação sobre a possibilidade da troca foi contada em primeira mão pelo meu amigo Domênico, na 98, rádio da qual faço parte, participo do programa 98 Esportes, de segunda a sexta, das 8h às 10h da manhã. Pois bem, a negociação existe, as partes tentam chegar a um acordo. O que eu pude apurar de forma exclusiva pra vocês é que nesse momento o Atlético Mineiro está preocupado com a possibilidade de fechar esse negócio e ficar sem zagueiro pra Libertadores da América. Só pra lembrar, prazo de inscrições pra fase de grupos da Libertadores já está encerrado. Então se o Atlético Mineiro efetuar a troca com o Pedro Henrique, pelo Pedro Henrique nessa semana, ele perde o Gemerson na Libertadores e não pode inscrever o Pedro Henrique antes do mata-mata. Seriam mais quatro jogos em que o Gabriel Mileto vai precisar se virar com menos um zagueiro. Pergunta que eu quero deixar pra você, torcedor do Atlético Mineiro. Vale a pena fazer a troca, mesmo levando em consideração que o Pedro Henrique é três anos mais novo? Ah, só pra arrematar, vale contar também que tanto o Pedro Henrique quanto o Gemerson têm contratos com seus atuais clubes até dezembro. E aí Abertura